O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina, decidiu que a primeira sessão do STJ é competente para julgar o pedido de habeas corpus do empresário Raul Schmidt relativa à extradição para o Brasil. O empresário mora atualmente em Portugal e teve a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro no âmbito da operação Lava Jato. Com a fixação de competência, o ministro Sérgio Cuquina suspendeu a eficácia de decisões do Tribunal Regional Federal da primeira região que havia concedido liminar para suspender o processo de extradição do empresário e também do juiz Sérgio Moro que entendeu que o TRF1 não tinha jurisdição sobre as questões relativas à extradição. A suspensão deve ser mantida pelo menos até o julgamento final do conflito de competência pela primeira sessão previsto para ocorrer no dia 9 de maio. Nessa mesma decisão, o ministro Sérgio Cuquina manteve a extradição que já tinha sido confirmada duas vezes este ano pelo STJ.